A união de esforços entre a PP e a CDM e a Zaki Gym tem dado bastantes frutos, tanto que hoje, esta sexta-feira, vai decorrer uma apresentação no pavilhão da Zaki Gym, o primeiro encontro de ginástica rítmica do Special Olympics Portugal, a ginástica rítmica que está a ser desenvolvida em parceria entre estas duas instituições. Eu começo já por perguntar ao Pedro Pires, técnico de desporto da PP e a CDM. Pedro, de que forma é que esta união de esforços tem estado a contribuir para o desenvolvimento desta atividade, no seu entender? É como disse, as sinergias fazem parte e isto é uma sinergia que nós temos com a Zaki Gym e que fazemos em parceria, muito porque nós acreditamos que o desporto é um veículo de inclusão e como veículo de inclusão elas têm treinos regulares aqui de ginástica rítmica, porque foi uma atividade que nós considerámos que era pertinente consoante as necessidades específicas dela e então, quem é melhor para dar a ginástica rítmica do que a Zaki Gym, juntámos aqui as duas vontades e assim acontece. Há quanto tempo é que este projeto está a ser desenvolvido? Há cerca de 7 ou 8 meses, é um projeto ainda novo, hoje vamos fazer o primeiro torneio de ginástica rítmica que nos propusemos a organizar em parceria também com o Special Olympics, para dar aqui um pontapé de saída e para dar algum contexto competitivo a estes atletas que são atletas como todos os outros, apesar das limitações e nesse sentido também merecem ter os seus contextos competitivos e assim o proporcionamos sempre. Falo também com a Isabel Moreira, coordenadora da Special Olympics. Isabel, muito bom dia. Queria-lhe perguntar também de que forma é que considera importantes estas sinergias e estas valências que vão ser aqui desenvolvidas hoje. Bem, para já, em nome do Special Olympics, eu tenho que agradecer à PPA CDM de Castelo Branco e à Zaki Gym por terem trabalhado connosco para fazer este primeiro torneio de ginástica rítmica. A ginástica rítmica é uma modalidade que não está muito desenvolvida ao nível do desporto adaptado no nosso país, praticamente só o Movimento Special Olympics é que a trabalha e, portanto, é muito importante nós conseguirmos perceber que há mais academias, que há mais locais, há mais instituições preocupadas com esta modalidade, que, em termos internacionais, têm uma projeção muito grande. Portugal tem participado em tudo o que é jogos mundiais com esta modalidade e com excelentes resultados e, portanto, estas sinergias são fundamentais para nós aumentarmos o número de praticantes, para nós mostrarmos a todas as meninas e meninos deste país que, com alguma limitação, mas querem fazer ginástica e que o podem fazer, porque a ginástica é mesmo para todos e a ginástica rítmica e o Movimento Special é para todos e, portanto, é fundamental conseguirmos, principalmente, divulgar também mais aqui para o norte do país. Mas essa expectativa é positiva de que possam haver cada vez mais atletas a praticar esta modalidade? Sim, é positiva. Quando a modalidade começou nós tínhamos 10, 12 atletas e, neste momento, esta é a primeira prova oficial. Já fizemos alguns encontros de demonstração, de dinamização e até de passagem de conhecimentos para outros técnicos, dada a especificidade da modalidade em si, e temos vindo a aumentar muito o número de praticantes. É esse o principal objetivo. Presidente do Presidente Azaki Jim, Fábio, pergunto como é que, essencialmente, podemos definir a ginástica rítmica, para quem não conhece a modalidade? É um pouco diferente. A disciplina rítmica passa por aparelhos, passa pela beleza que é a ginástica rítmica e é mesmo fora do contexto do que são as outras disciplinas. Dizer também que o espetáculo que é a bola, o arco, toda esta envolvência e trabalhar especialmente com estas meninas torna-se muito gratificante e dá ainda mais beleza àquilo que é a disciplina. Pergunto também, tivemos há pouco tempo o espetáculo Comé no Cine Teatro Avenida, queria também perguntar como é que correu, qual é que foi o balanço? Foi ótimo, superou as expectativas, foi um espetáculo, como já referimos na última entrevista, que tinha como objetivo o amor pela ginástica e que é transversal depois do nosso trabalho aqui. Mais uma vez estamos dedicados ao amor pela ginástica, aquilo que é a ligação e a parceria à APP e ao Special Olympics, tentando assim ao máximo contribuir com o nosso espaço para o desenvolvimento da modalidade não só em Portugal, mas também em Castelbranco e principalmente as ginastas com a nossa parceria neste momento que é com a APP. Bem, para hoje estão todos convidados? Qualquer pessoa pode comparecer aqui? Sim, 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 o espaço é pequenino, mas sim, claro que sim, vai-se desenrolar ao longo do dia, o objetivo é ser uma prova introdutória, vamos começar agora um projeto de 4 anos com a APP com o objetivo de levar não só algumas ginastas daqui, mas tentar levar também outras do país e como eu já referi, o nosso espaço está cá para isso e tentar que elas participem nos Jogos Olímpicos, no Special Olympics. Com o objetivo de levar mais longe esta modalidade que está em constante crescimento, a ginástica rítmica, para esta sexta-feira vão ser cerca de 25 atletas que vão estar a efetuar uma demonstração aqui nas instalações do pavilhão da Zaki Gym e estão desde já todos convidados a comparecer e a assistir à performance destes atletas. Obrigado. 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 Obrigado.